Meu povo, olha o que eu fiz! Óleo de babosa! Gente, é maravilhoso pra cabelo, pra pele, pra você que está com aquelas ruguinhas, pra você que quer uma pele ultra hidratada e radiante. Gente, essa é a receita. Óleo de babosa. Você vai ter pele hidratada e cabelo dos sonhos, porque óleo de babosa é pras duas coisas. E sem falar que é natural. E a receita é rápida, fácil e o melhor, barata. Então bora fazer? Bora lá! Vamos precisar de duas folhas de babosa grande, e o nosso óleo de coco, né? Pessoal, esse óleo que nós vamos... Primeiro nós vamos tirar a aloína da folha da babosa. Como é que tira? Vou mostrar pra vocês agora. Vocês vão retirar esse espinho aqui dela, pra poder... Que ficaria melhor pra vocês, né? Vocês vão retirar esse espinho aqui dela, ó. Pra que vocês consigam trabalhar melhor. Vamos cortar. Pra gente retirar a aloína dela. Jaqueline, a aloína tem que deixar parada, num lugar. Pode ser? Pode. Com certeza. É uma forma. Mas tem uma forma que você simplesmente vai usar a sua babosa agora. Agora mesmo. E fica totalmente sem aloína, gente. Você vai precisar de água. Aí você vai retirar, ó. Toda essa casca dela. A aloína vai coçar sua mão? Não, não, gente. A aloína, ela tem uma irritabilidade na pele, assim, ó. Se você passar no rosto, passar a babosa no couro cabeludo, né? Que aí ele vai irritar. Mas aí você vai fazer isso aqui, ó. Tirar todo esse gel. No caso é o aloe vera, né? Não deixando nada de casquinha. Primeiro você lavou, né, gente? Primeiro você lavou a babosa. Aí você vai vir fazer esse trabalho aqui. E não tem mistério, pessoal. A aloe vera, pra quem não conhece, é um cacto. É da família cacto, tá? Babosa. É muito fácil de cultivar. A babosa também, meu povo, possui muitas vitaminas e muitos minerais. Ela é boa pra muitas finalidades. Ela acalma a pele, recupera, hidrata. E pra você que está com queimaduras solares, ela também serve. Quais as vitaminas que a babosa tem? Bora lá, então. Deixa eu falar aqui com vocês. Ela possui vitamina A, vitamina E, vitaminas do complexo B. Ela é altamente antioxidante, com ação calmante. Também possui minerais, como magnésio, manganês, zinco, selênio, antioxidantes e muitos aminoácidos. Também é conhecida como aloe vera, né? Quando vocês veem aí nas embalagens, é a nossa amada babosa. Pra que serve? Queda de cabelo, ela dá brilho, ela dá saúde, acelera o crescimento. Ela também serve pra dermatite, a caspa, sabe? Aquele negócio que fica no couro cabeludo. Ela também serve pra pele desvitalizada, desidratada. Serve também pra rugas e aquelas linhasinhas de expressão. Pra flacidez, sabe? Aquela coisa bem molenga, que a gente sabe que dá um incômodo. Manchas, melasma. Sim, gente. Ela ajuda tudo isso. Ainda tem a acne e a oleosidade. E muito mais, gente. E o óleo é também um fungicida e bactericida, gente. É muita maravilha nesse único produto. Olha que lindeza. Olha. Agora vamos escorrer essa água pra gente usar o nosso gel. Então, meu povo, voltamos. Olha, nosso óleo tem que estar super quente. Nosso óleo de coco, tá, pessoal? Eu estou usando... Tá quente, 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 gente. Eu estou usando óleo de coco extra virgem, tá? 200 ml. Nós vamos colocar tudo no liquidificador. Meu Deus do céu, quase, gente. É Jaqueline sendo Jaqueline. Vamos colocar tudo no liquidificador, tá? Já escorremos, né? Nosso aloe vera. Foi no escorredor mesmo, gente. Normal, tá? Não se preocupe. Olha, chega a estar com maçã. E aqui... Tá quente, gente. Agora eu como chovou. Ui, ui, ui. Ui, deu. Foi. Olha. Quente, 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 quente. Chega a estar borbulhando. Ai, que cheiro bom de óleo de coco, gente. Quanto esquenta. É muito gostoso. E nós vamos bater. Como que a gente vai começar? No pulsar, gente, tá? Porque é assim que o óleo vai fazer o trabalho. Até por ele estar quente. Então você começa devagar. Deixa eu dar uma conferida. Porque não pode ficar nenhum pedacinho, tá, pessoal? Só pra desencargo de consciência. Vou bater mais um pouco. Como eu adoro as dicas, né? Aproveita que o vidro está quente. O plástico sai com... Com qualidade também, igual o nosso óleo. Então, bora lá ver nosso óleo, gente. Como eu coloquei 200 ml, eu já tenho certeza que o pote vai ser pequeno, porque nós usamos duas folhas gigantes de babosa, né? Eu já deixei aqui um outro vidrinho, tá sujo de óleo de coco mesmo. Ainda tá morno, gente. Olha que lindeza. A garrafinha, gente, é ideal pra esses momentos. Esses vidrinhos de óleo de coco. É maravilhosos. Guardem sempre. Gente, vai dar mais de 200. Gente, três vidros de óleo de babosa, gente. Vocês têm noção do que é isso, meu povo? É perfeição demais. Pessoal, olha... Olha isso, gente. São três. Três vidros de óleo de babosa, meu povo. É maravilha, gente. Guardar esse óleo. Não guarda no banheiro, tá? Porque, com certeza, lá tem bastante fungos, contaminação. Então, você guarda num armário, fechadinho, quando esfriar, né? Garrafa... É, com a tampinha. E uso. Ah, meu amor. Você pode colocar ele lá na sua cabeceira, lá. Porque pra você usar ele pra recuperar a sua pele, você pode usar como hidratante, gente. Essa maravilha aqui, ó. Você pode usar como creme noturno. Sim, pra fazer aquela hidratação na sua pele. Por quê? Ah, Jaqueline, não posso usar esse óleo de babosa porque minha pele é oleosa. Pode sim. Eu não indico você fazer ele com azeite de oliva. Por quê? Porque o óleo de coco, ele não separa as moléculas. Ele vai ficar nessa consistência. Não, no dia frio, ele vai dar uma endurecida, mas não vai separar. Pra na hora que você quiser usar seu óleo, ele vai estar completamente misturado. Vai continuar assim, bem fluido. Justamente porque o óleo de coco, ele é leve e fluido. É fluido também na sua pele. E aí, você que tem pele oleosa, por ele fazer essa mistura e quando entra com a aloe vera, a nossa babosa, junto com o óleo de coco quente, né? Pra poder fazer esse efeito aqui, ele simplesmente se mistura e dá o equilíbrio que precisa. Pra não fazer aquele entupimento de poro, sabe? No seu rosto. Então, pessoal, esse óleo aqui, você vai fazer aí porque você vai me agradecer essa maravilha aqui, gente. Se você gostou desse vídeo, gente, já dá aquele like, compartilha, porque é muito importante a gente ter luz na vida do outro. E aí, você é luz na minha vida, só fazendo isso, é de graça, tá bom, meu povo? Então, aguardo vocês aí nos comentários pra me contar como foi a sua experiência com essa perfeição. Que eu tenho certeza que será a melhor, gente. Esse óleo é maravilhoso! Tchau, gente! Porque aqui tem presente, olha. Pros amigos, tem óleo pra gente usar. Ah, quanto tempo que dura? Gente, se ele não contaminar com nada, porque você limpou sua mãozinha, né? Lavou bem antes de começar a fazer todos os processos. Então, ele não der nem um mofo. Pode usar até o final, gente, tá? Porque o óleo de coco, por ele ser bactericida e fungicida, ele não estraga com facilidade. E a nossa babosa também tem essas propriedades de ser fungicida e bactericida. Então, juntou as maravilhas, todo mundo junto, misturando. Tchau, gente!